É isso mesmo, Tatu. Agora são 8 horas e 10 minutos. Como a gente sempre fala, acidentes pela manhã, se a gente for fazer todo dia, todo dia tem, às vezes mais do que um. Nesse caso aqui, na Avenida Governador Parigô de Souza, este veículo Ford Fiesta, ele é conduzido por uma mulher de 50 anos de idade. A gente pode ver nesse momento que equipes do Corpo de Bombeiros Socorristas estão tendo um pouco de dificuldade de retirá-la do veículo. Ela não está encarcerada, está normal dentro do carro, mas, a princípio, é um ferimento na região do maxilar. Depois da pancada, já vou dizer como é que foi, ela bateu com o rosto no volante do veículo. Traz para cá, vamos mostrar aqui, mais ou menos, como é que foi esse acidente, como é que foi que aconteceu tudo. A condutora de 50 anos de idade, ela seguia pela avenida no sentido ao centro da cidade, à região do cemitério, passando em frente ao residencial Monte Blanc. Agora, a gente vira aqui, vira a câmera agora, ela, para o sol. Dá só uma olhada. Essa é a visão, ou melhor, a visão atrapalhada com esta linha de sol, diretamente no olhar de quem está dirigido nesse sentido, nesta manhã. E, infelizmente, a mulher, a condutora, ela colidiu contra este caminhão carregado com tubos, é um caminhão, é um guincho, né? Carregado com tubos que estava, está ainda, né? Estacionado aqui ao lado do muro do Monte Blanc. O veículo, a princípio, dando-nos de grande monta. A gente pode ver um estrago muito grande. E a mulher agora está sendo retirada do veículo, está sendo imobilizada, porque o ferimento é na região do maxilar. E ela sendo retirada agora, são ferimentos considerados moderados para graves. E será agora encaminhada para a ambulância do Corpo de Bombeiros, para uma avaliação, inclusive pela equipe, né? Que vai fazer uma solicitação e um comunicado a respeito do estado de saúde dela para o médico regulador do SAMU, que, por sua vez, vai fazer uma avaliação, se ela vai para o pronto atendimento ou para o hospital referência hoje de manhã. Pelo que a gente nota aqui, pela nossa experiência, pelo acompanhamento do Corpo de Bombeiros, com certeza, a condutora será encaminhada ao hospital de referência, que é o hospital Nossa Senhora Aparecida. Um acidente, já próximo à região central de Morama, Avenida Parigô de Souza, sentido ao centro da cidade, na manhã desta sexta-feira. As imagens aqui são de Ala Gabriel, eu sou Alex Miranda, e você está comigo na Rede TV Mais. e você está comigo na Rede TV Mais.